Fala Bateras! No vídeo de hoje, quero apresentar para vocês a primeira parceria do canal, Whittler Drums, uma das melhores fabricantes de carrom do Brasil. Carrons totalmente personalizáveis, como vocês podem ver, eu coloquei aqui a minha logomarca, mas vocês podem colocar o desenho que vocês quiserem. A personalização é gratuita. Assento acolchoado, capa de luxo para você levar o seu carrão para onde você quiser, captação dupla para você colocar os microfones, etc. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Para entrar em contato com a Whittler Drums, leia a descrição desse vídeo. E a partir de agora, no canal Armando Viana, também teremos vídeos relacionados ao carrão. E no vídeo de hoje, vamos apresentar a vocês as formas básicas de se tocar o carrão e o ritmo base para vocês treinarem. Bem, o carrão tem uma gama de timbres bem bacana. Os dois timbres principais é o que simula o bumbo. Você pode tocar com as mãos espalmadas na parte superior do tampo, dessa forma. E para tirar o som, que seria o som da caixa, você toca praticamente aqui na borda, aqui em cima, com a ponta dos dedos, dessa forma. E a partir daí, você tem uma gama de possibilidades rítmicas que você pode criar através desses sons. Confere aí. E a partir daí, você tem uma gama de timbres. No decorrer dos vídeos que iremos lançar, vamos aprender vários ritmos relacionados. Como disse num vídeo anterior, estou trazendo novidades para o canal. Espero que vocês estejam gostando. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Deixe aquele like extraordinário. Se inscreva no canal para que você receba atualizações semanais. Curta a página do Facebook. E se você quer a partitura desse vídeo, acesse meu site armandoviana.net. Um abraço e até semana que vem. E até semana que vem.